tá vamos né adivinha ou acerte quais são os três jogadores escondidos nessa imagem misturada boa sorte para todo mundo oi hein vamos lá caralho tá pausa é alguém do Chelsea embaixo em cima não é o tio eu acho que o tio no meio eu não tenho a menor ideia de quem seja eu acho que os três do Chelsea no meio eu não tenho a menor noção de quem era e no embaixo embaixo não em baixo também não sei mas não é o rabo e é nossa o félix não ficou muito ruim a ideia dá para ver tá para os outros dois que você vai ver eu não consigo eu não consigo enxergar o félix consegue ver o félix eu não consigo ver o félix encatou muito o rosto mano isso que é bizarro é o Garnache o Anthony quem que é o do meio é verdade é o Garnache em cima Antônio embaixo no meio é o Martins não não é o Martins eu acho que é que iluminado só pode ser o Antônio com a setuagem brega mano é o Dalô eu acho que é o Dalô Garnache Antônio vai é o roi não tem uma eu garantir os meus dois tá eu garantir os meus dois nossa eu garantir os meus dois meu Deus tá é o Lautaro Lautaro é o meio Lautaro caralho eu acho que é o Lautaro no meio mano mano que cabelo é esse velho mano é inter isso né pelo que eu tô entendendo é será que é o Tareme embaixo Tareme Lautaro e um em cima o Barella feed Kinga Será vai Barella Barella vamos a gente a gente disse de cedo de cedo acertou dois só tá ligando não três três o Mano acertou 21 Caralho, ele tá cravando Cravou, moleque, cravou Hakimi no meio Ascensio embaixo e em cima Hakimi Ascensio É alguém com a testona É PSG Isso Hakimi Ascensio Hakimi Ascensio e Vitinha, fechou aí Vitinha? Não, eu acho que é, pode ser esse cabelinho que Vitinha tem A gente cravou o último, hein? Vamos lembrar disso Difícil, tá? Nossa, o Gonçalo Ramos Tá, dois de três tá bom Vinícius, Rudiger e Hendrik Será que é o Hendrik? Pode ser, pode ser É Hendrik e Vinícius Rudiger no caso Eu acho que é o Rodrigo Eu acho que é o Hendrik Talma Bem com o cabelo do Rodrigo parece, né? Nossa Fala de eu, porra Fala de eu, caralho Mas eu entendo Tá Kim Minjê, Kane e Miller É, quer dizer Kane Kim Minjê Kim Minjê e Miller É, você cravou Você cravou, você cravou Você cravou Bom Eu garantiu o Raul, você garantiu o Bayer Talvez não é o Miller nem o baixo, tá? É, em cima é o Kane e o do meio é o... É o Kim Minjê, com certeza Será que é algum novato? Não, eu acho que é o Miller mesmo, pela cara de velho É o Miller É Tá, bom, eu garantiu o Raul, você garantiu o Bayer Em cima Oh, porra, foi mal, foi mal, foi mal Isso é Liverpool, Luiz Dias em cima Darvin Nunes, Luiz Dias Embaixo é Darvin Nunes, embaixo É, agora no meio É o Salah, porra, é o Salah É o Salah, caralho, é o Salah mesmo É o Salah, é o Salah Luiz Dias, Salah, Nunes Caralho, é até o melhor do que eu imaginava, tá? Porra Vou melhorar a minha luz aqui, tá? Ah, agora melhorou É, o Salah, meu amor É, o Salah, meu amor É, o Salah, meu amor Peraí Meu Deus É, o meio é o Pulisity Pulisity Quem é que... É o Jiru em cima? É o Jiru em cima? Não É o Jiru não, é embaixo? Não, o Jiru saiu Você tá fazendo o meu, não, Jiru Eu tô achando que é o Loftus Tick, embaixo Pode ser É o Theo Hernandes, verdade, Fidking É o Theo Hernandes Que é ele que tá com o cabelo grande Ele que tá com o cabelo grande Theo Hernandes, Loftus Tick e Pulisity Isso Eu acho que é o Loftus Tick, embaixo É, mano, eu só vi o Pulisity e o Jiru, aí, não tem Mas nem tem Jiru, não me lembro O Jiru tá na MLS Caraca, cara, gravei o Loftus Tick Você lembra do Loftus Tick Meu Deus, que tipo é esse? De Jong em cima De Jong em cima Isso é Barcelona Barcelona, De Jong Eu acho que é Barcelona Vou deixar pra vocês isso aí, mano O cabelo é do De Jong Eu já vi esse cabelo Agora o resto De Jong Quem que tem barba lá no Barcelona assim, desse jeito? Hum... Será que é o Inigo? O Inigo Martínez O Zagueiro? E no meio Não tem nem Pedro, nem Davi Você caiu de sacanagem, né? O Omo? Será que é o Omo? Parece... É, talvez eu o Omo mesmo E o Inigo Martínez embaixo? Aí eu soubeio Caralho! É, caralho Mano, eu cravi o Inigo Martínez Não sei como, tá? Aí tu foi longe, mano Aí tu foi muito longe Caralho Ah, Haaland, Foden e De Bruyne Esse foi fácil Esse foi fácil Esse foi fácil Haaland, Foden e De Bruyne O Foden no meio Haaland em cima, Foden e De Bruyne embaixo, né? Uhum Esse foi muito fácil Caralho Isso... É Roma, isso? É Roma? Parece É que parece o Palmer no meio também, mano Não é o Palmer Não é o Palmer Não Será que é Roma isso, mano? Parece Roma A camisa do Roma ali embaixo É vermelho, é Roma, né? É que a camisa parece o vermelho do Roma Vermelho e amarelo Agora o problema é Pô, eu conheço de bala na Roma Esse é o problema Caralho Eu não conheço tanto assim Aí eu sobrei Aí eu sobrei Aí eu sobrei Zaniolo Parece o Palmer mesmo também É, o do meio parece o Palmer pra caralho, mano E se for o Modric em cima? Modric... Mas é que é outro Chelsea? Modric, Palmer e... Sei lá, o goleiro Pode ser a camisa de goleiro do Chelsea Pode ser a camisa do goleiro, né? Pô, se for A gente vai demitado muito Mas esse do meio parece muito o Palmer Modric, Palmer Vai ao Petrovic? Acho que é o Petrovic o goleiro Mas é que eu acho que é homem isso aí, mano Esse é o problema Eu não sei, cara Tá complicado É o jogo Nossa, eu nunca vi Era a camisa de goleiro Mas a gente acertou os dois Tá amorando A gente acertou muito Aí é o Barcelona O Rafinha É o Rafinha onde? Embaixo? Embaixo é o Rafinha Então no meio é o Yamal O Yamal e tem o... O Balder? Pode ser o Balder, verdade? Tá, Balder, Rafinha e Yamal A resposta correta é... Cara, o Balder Isso aí é sorriso de brasileiro putão Napoli aí Aí me pegou Napoli, nossa senhora Hum Hum Quem está lá na Napoli agora? Não, isso aí não é Napoli não, gente Não é Napoli não? Isso aqui tá... A parte de baixo tá parecendo o Lukaku É Inter, perdão Viajei, né? Napoli não, é Inter É Inter O Lukaku tá na Roma, não tá não? Não Tá Tá na Roma, oxi Mas não é o Lukaku não, mano É o Lukaku não, isso aí Não, calma Agora eu já não sei Depois do goleiro do Chelsea O Lukaku tá na Napoli? Caralho, eu não sabia Então eu acertei com a Napoli Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, gente Foi mal É o Zapata E ele O Zapata tá na Napoli Ah não É, é um de cada Agora eu comiço a bugada Agora Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Tá, o maluco do Borussia embaixo É o Henrican Eu acho que é o Henrican Sabitzer Sabitzer no meio Será que é os três do Borussia? E o Gotts em cima? Parece que é o brilho do Gotts, mas não é Eu vou chutar o Schlotterbeck em cima Eu vou de Gotts, mano Tomei a certeza que é sabido É que parece que eu acabei do Gotts, mano Eu vou chutar o Schlotterbeck aí Cara, que difícil isso, mano Nossa senhora Como é que ele cravou o Schlotterbeck, mano? Quem escolheu o vídeo foi você, tá? Meu Deus É três goleiros É Alisson? É Alisson embaixo Alisson onde? Alisson embaixo? É o Black Não, não é o Alisson, não Tá mais parecendo o Black, pô O Black É o Black É o Black pra caralho O Black Ah, é aquele que vem do O do meio, é aquele que vem do City O... O argentino, mano? O Álvares O Álvares do meio É o Álvares do meio O Álvares Aham E o Marcos Llorente Parece Llorente Parece Llorente pra caralho Parece Llorente pra caralho Parece Llorente pra caralho Parece Llorente pra o Brasil Black É o Black Isso, pô É o Sorlote! É o Sorlote! Não, meu! É o Sorlote, é sacanagem, pô É o maior meme da live Triste, triste Triste Perde... Esqueci... Não... Meu Deus, mano Isso tá muito errado, mano Isso tá muito errado É o Havertz? Tu tem ventos, isso? Eu acho que o meio é o Havertz, tá? Parece o Havertz, parece o Havertz Então parece o Odegar, tá? Esse é o Odegar, esse é o Odegar Então em cima é o Odegar E embaixo eu acho que é o White Eu acho que embaixo é o White É o White, né? Isso aí E se não é o Odegar Porque eu conheço esse cabelinho É o Havertz do meio E o White embaixo Até porque o dente é branco, né? É o Odegar Porra, conheço o cabelinho Ah, isso aí é Inter? Isso aí é Inter Arnautovic embaixo Arnautovic embaixo Mano, o que que tem essa cara de coitado, mano? Passando no meio ali Hum, tenho a menor noção Mano, pera que da Inter eu conheço dois jogadores, tá ligado? Cara, que eu tô na Inter, meu? O Tchaliano Blue é da Inter? É, mas não é o Tchaliano Blue com certeza Ok A parte de cima parece a cabeça do Bastoni Talvez o Bastoni, então O meio eu não tenho a menor noção É o Dimarco embaixo? Pra mim é o Arnautovic É o Arnautovic, porra Era o Pavar E o Zielinski O que é a resposta correta? Jesus Cristo Isso é Borussia não, né? Isso, parece Borussia Cara, é o Sully no meio Sully? Em cima e embaixo, não tenho a menor noção Mano, é que eu não conheço o jogador que eu vou ler o Sully Difícil pra cacete Nossa, como eu ia em conto? Nossa Nossa, eu nem lembrava de Ancou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que é isso, cara? É o Parejo no meio Parejo? Que time é isso? O Parejo é da onde mesmo? Ele é Roma? O Parejo, acho que ele tá no Valência Embaixo é o Borreglicias Borreglicias Então, eu não vou saber nunca, mano Nossa Em cima, não tenho a menor ideia Gente, é o Parejo, galera É o Parejo É o Driuzula E o Isco, mano Nossa Meu Deus Musiala, Sané Quem tem esse cabelo no bairro de Munique, meu Deus Puta Mano, isso aí parece um crime cometido Será que não é aquele zagueiro que foi contratado? O Ito? Pode ser, pode ser Isso Não, é porque esse tipo de corte de cabelo Ele é muito típico de... Eu já sei os três Asiáticos, entendeu? Danilo e Vlahovic e McKennie Cravou Cravou Aham Aro, o jogo já começou, mas vamos terminar o vídeo, vai Vamos terminar, tá acabando já Esse aí foi de boa Esse foi de boa Realizinho Stones e Bernardo Silva Stones é muito feio É cortado em cima É o Stones mesmo, né? Eu acho que é, mano Ele foi cortado em cima Ele ficou muito feio A resposta correta é... Deus do céu, ele é muito feio Meu Deus Casimiro Casimiro Embaixo é o Masraui Masraui Em cima É o Maguire? Eu acho que é o Maguire O Maguire tem esse cabelo O Maguire é mito da mídia, mano Ele é mito da mídia É o Lindelof Lindelof O Kubo O Kubo O que era a Real Madrid? O japonês Da Real Sociedad Isso É o único que eu imaginei de alguma coisa Eu não tenho a menor noção Nossa Nossa Nossa, isso aí era esporte, mano. Era o Gil Keres. É porque eu só vejo o Gil Keres com a máscara, entendeu? É, eu só vejo ele com a máscara. Se fosse com a mão na cara, você estaria. Meu Deus. Tá difícil, hein? Parece o Van Dijk no meio. Não, não parece, não. Não. Parece o Van Dijk. No meio parece o Van Dijk. É o Alisson, o Van Dijk e o Arnold. Nossa, caralho. O Van Dijk e o Arnold, nossa, é verdade. Mas eu ouvi o Van Dijk e ele foi sacanagem também. É o Arnold, Van Dijk e Alisson. Alisson, é o barbudo no Alisson. Nossa, cara. Onde você enxergar o Van Dijk? Bizarro. Neuer no meio. Neuer no meio. Neuer, Goretzka. Aquele que ficou o maior fortão. É o Goretzka. O Goretzka. O Goretzka. Embaixo. Caçamba. Não, é. Tem embaixo. É o Gnabry. Não, o Gnabry, o Gnabry não é branquinho desse jeito, não. Não, não é o Gnabry, eu não sei. Não lembro agora. Será que o Rafa é o Guerreiro? Guerreiro, talvez. É o Lime, é verdade. Pode ser o Lime. É o Lime. É o Lime. O Gnabry. O Gnabry. O Gnabry, isso é Roma, né? Isso é Roma. Não reconheço quem é esse cabelo. Mano, essa cabeça é muito única, velho. Mano, parece o Depol, não parece não? Será que é argentinos dessa vez? Mano, parece o Depol, mano. Eu sei que o Gnabry, eu tenho certeza, porque eu conheci essa carinha. Mas eu não sei. Não, esse olhado de bala é muito marcante. E essa pintinha no rosto. Não, a pintinha eu só não entendi porque você falou. Paredes de bala e de rômios. Não, não. Era parede. Não, não. Agora eu confundi, mas é que a parede também é argentina. Maduik. É, Maduik em cima. No meio, Badia Chile. Acho que é o Badia Chile. Embaixo, não, meio é o Jackson Martínez e embaixo é o Badia Chile É o meio é o Jackson É o Dizazi, nossa Dizazi, nossa Pô, calma aí, calma aí, calma aí Som, Draguxim E eu acho que em cima é o Lucas Bergwald Esse é com você, eu só conheço o som porque o som não tem muito sentido O que é o Lucas Bergwald em cima, o som no meio e o Draguxim embaixo O jogo rolando, né, brincando de afetar a Rochim jogando Moleque, eu sou muito bom, eu conheço meu time pra caralho, porra Mas aí era obrigação também, eu aceito em todo o real Mbappé, Carvajal e quem no meio é o Belyham É o Belyham, Belyham De nada aí, ó O Belyham combinou muito, mano, parece que é uma opção real, tá ligado? Esse é de boa Ai, não tem resposta, o bônus não tem resposta Tem que olhar no chat Mas tá de boa de cravar